Olá pessoal tudo bem com vocês? Espero que sim! O vídeo de hoje acabe com as rugas e linha de expressões e até mesmo previna de todas elas Prepare uma máscara facial anti envelhecimento nutritiva misturando casca da banana juntamente com a gema do ovo O vídeo de hoje é esse, se você está chegando aqui agora e ainda não deixou seu gostei, deixe seu gostei que é muito importante E se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito e aperte o sininho de notificações Então se você quer aí eliminar suas rugas, linha de expressões e até mesmo prevenir Essa máscara ela é ótima para você estar fazendo durante a noite e duas a três vezes durante a semana para você estar prevenindo E também eliminando as linhas finas, rugas de linha de expressões Então vamos lá passo a passo a essa mistura maravilhosa, essa máscara nutritiva Bom meus amores, você vai precisar de duas colheres de mel e uma gema do ovo Lembrando que se você passar na peneira não vai feder Mas gente, eu já estou habituada a fazer essas misturinhas, então já nem sinto o cheiro de ovo Para mim não tem problema, se você quiser passar na peneira não vai ficar com cheiro Raspe aí toda essa película que tem aqui dentro da casca da banana que é muito nutritiva para a nossa pele E se você quiser acrescentar um pouquinho da banana também, pode acrescentar a banana para estar fazendo essa máscara Essa semana mesmo eu ainda já fiz um vídeo falando dos benefícios da banana na nossa pele Vou deixar linkado no final do vídeo para você ter mais esse vídeo aí para vocês Então gente, feito colocando o mel, a banana e também a película que está aqui dentro da banana Que é essas fibras da banana, mistura bem juntamente com a gema Vai ficar essa misturinha aqui ó, parecendo uma papinha de nenê E vamos aplicar por todo o nosso rosto, pescoço, colo e até mesmo nossas mãos As nossas mãos também precisam de cuidados, prevenindo do envelhecimento As linhas que também aparecem em nossas mãos, gente, é muito importante, tá bom? Então aplique por todo o seu rosto Após aplicar essa máscara por todo o seu rosto, cola em mãos e pescoço Deixe agir por 10 minutos Depois de agir por 10 minutos, enxague com água fria Pela manhã você vai ver que a sua pele vai estar revitalizada Faça essa receita de 2 a 3 vezes durante a sua semana Sempre na preferência na parte da noite E uma dica especial, faça sempre uma esfoliação facial no seu rosto Antes de receber essa maravilha de máscara Essa máscara é muito conhecida por ser eficaz na remoção dos vincos na superfície da nossa pele E aí, o que vocês acharam? Eu super amei essa máscara facial com a banana, gente É maravilhosa, bem facinho de fazer e todas nós temos banana dentro de casa, tá bom? E eu gostei muito de fazer esse vídeo utilizando a banana E aí, você gostou também? Se você gostou, deixa o seu gostei que é muito importante Compartilhe esse vídeo nas redes sociais com seus amigos Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo Tchau, tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho